Música Parece cocaína, mas é só tristeza, talvez tua saudade Muitos temores nascem do cansaço e da solidão Descompasso, desperdício e tensão Agora dá virtude que perdemos Há tempos de função Não me lembro, não me lembro Tua tristeza é tão exata E hoje o dia é tão bonito Já estamos acostumados A não termos mais nem isso Os sonhos vêm e os sonhos vão O resto é imperfeito Dizeste que se tua voz Tivesse, fosse igual A imensa dor que sentes Eu grito acordaria Não só a tua casa Mas a visão inteira E há tempos Nem os santos Têm ao certo A medida da maldade E há tempos São jovens Que adoecem E há tempos O encanto Está ausente E até hoje Têm nos sorrisos E só acaso estende os braços A quem procura abrigo e proteção Meu amor Disciplina é liberdade Compaixão é fortaleza Ter bondade É ter coragem Só em casa Tenho força Mas a água É o mundo Teu campo Tchau Eu estou Tchau Legenda Adriana Zanotto